Terça-feira vai vir aqui o ministro Sérgio Moro, ex-juiz, que agora teve revelada todas as suas funções de articulador da operação Lava Jato junto a promotores e policiais e que tem que explicar, vai ter que explicar sim, por que que ele articulava dessa forma. Não adianta querer aí se respaldar em popularidade, porque a questão não é de popularidade, a questão é jurídica. O juiz Sérgio Moro promoveu um processo contra o presidente Lula, contra diversas outras pessoas, manipulado, com objetivos políticos. E nós estamos vendo o resultado desses objetivos quando a gente vê a sua nomeação para ministro da Justiça e o anúncio pelo presidente da República da sua indicação para o cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Ora, nós não podemos aceitar isso. Uma pessoa que faz esse tipo de ação não pode nem ocupar o Ministério da Justiça, nem muito menos uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente.